Vou te pegar no banco e fazer muito carinho Eu quero um halakame, fora de satisfazer Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer, vem, vem Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão É Tchutchuka lindo, senta aqui pro seu pretinho Vou te pegar no banco e fazer muito carinho Eu quero um halakame, fora de satisfazer Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer, vem, vem Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tchutchuka, vem Tchutchuka lindo, senta aqui pro seu pretinho Vou te pegar no banco e fazer muito carinho Eu quero um halakame, fora de satisfazer Escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer, vem, vem Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tchutchuka, vem aqui pro seu tigrão Obrigada.